E aí pessoal bom dia mais um dia de trabalho de ensolarado acabou e as férias escolares Então o trânsito é mais carregado, tomar mais um cuidado aí né porque muito mais gente Tem muitas pessoas que não dirigem no dia a dia e que utilizam o seu carro somente para levar os filhos para a escola Então não tem muita prática, então tem que tomar um pouquinho mais cuidado Gente mais um capítulo do homem gestante e com novidades Então a gente fez outra ecografia Que agora já apareceu lá tudo certinho Vou mostrar aí para vocês a ecografia e daí eu vou comentar aí as novidades Tem que dar uma apertadinha aqui para virar o bebê, tá? Olha o corpinho de lado Fechou Nossa, tá bem colhidinho Vai dar um pouquinho, tá? Que a bexiga tá cheia, mas é para focar Olha o bexiginho aqui do lado, né? Testa Nariz E aqui é a boquinha Para cá é a barriga e a coluna, né? Ó, tá se mexendo Ó, tá se esticando agora, o bebê se alongando, né? Virou, e o ladinho Mexe bastante, né? Sim Vem que ele já mexe com a tua, mexe bastante Testa Nariz e a boquinha Para cá é a barriga e a coluna, né? Tá, bem formado já A mãozinha ao lado da cabeça aqui, ó O bracinho indo para cá E as perninhas para cima aqui, ó O pé e o joelho dobrado, né? Vou apertar de volta, tá? O bebê vai se alongando Qual que é teu ali? O menino? Agora é uma mulherzinha, tá? Mulher Mulher? É Esse risco branco Ai, meu Deus Mulher, ela é só um risquinho, né? Então tem um risco branco aqui Que é um lado vaginal É 100%, é garantido Eu vejo de vários lados Para eu confirmar, né? Essa branquinha aqui é a vagina Ó, esse risquinho Mulherzinho 100%, a gente garante o enxuvão Aqui, esse risco é a vagina, tá? Que bom Que bom, porque já tem um menino Ah, ele queria irmão Ah, ele queria irmão? Ah, entendi Ó Ó, ela se estica Se encolhe Vira para o lado Agora eu virei ela Para o outro lado A cabeça, lá Olha lá o corpinho, ó Virou Foi lá para o outro lado Agora a cabeça, né? Testa Nariz A cabeça, é a boca Ah, que bonitinho Ah, ele tá Ah, ele tá Ah, ele tá Ah, ele tá Porque eu vou roubar Ficou, é? Ah 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 Coraçãozinho Então, olha só A bebê tá na posição Sentadinha hoje Mas depois vai mudando, tá? Mãozinha no rosto Lá, ó Dando tchau Ó Dando tchauzinho Aí falta o 4D É para seis meses Quando tá maior, tá? Aquela de frente Ó De ladinho dá para ver bem certo Pronto Pode acreditar As perninhas estão para baixo, ó Como ela tá sentadinha aqui É o pé e a perna E esse risco branco No meio das perninhas Que é Pesando 135 gramas Deu bem certo a tua data Dezesseis semanas Dezoito de julho Dezesseis centímetros Como as pernas, tá? De corpo inteiro, tá? A placenta É toda essa parte clara aqui Então ela não tá descolada Senão ela vai ficando escurecida O preto é líquido, tá normal Ó o cordão saindo da placenta aqui, ó Tá tudo bem, tá? É comum eles ficarem sentados Depois vai... Depois vai virando Então pessoal As novidades É o seguinte Na tecografia lá falaram que 90% chance de ser Menino Eu já tava até feliz, né? Porque ô menino, beleza Já tem mais um filho Coloca no mesmo quarto Fica tudo certo Mas não, vai ser menina, gente Menina Tô feliz também Nossa Casalzinho Tudo de bom, né? Só que agora eu tenho que aumentar a casa Ixi, vai dar um trabalho Mulher só incomoda, né, gente? Nossa senhora Então novidade aí Que vai ser menina Nós já definimos o nome também Vai se chamar Isis É o nome aí Que a gente achou bonito Diferente Não tem muito Então é isso aí As novidades aí Que vai ser menina Nome de Isis Feliz pra caramba Eu feliz Minha mulher ainda Vixe Nem se conta, né? Menino pra ser o meu Companheirinha Menina pra ser Companheirinha dela Fica tudo certo Então esse é mais um capítulo Do homem gestante Feliz pra caramba Queria agradecer Todos os inscritos novos Muito obrigado aí, gente Então é isso aí Quem puder Compartilhe Compartilhe Nossa Agora nem eu tô vendo nada aqui Então é isso aí, gente Quem puder Compartilha Se inscreva no canal Comenta aí com o pessoal Isso aí Obrigadão a todos Até mais Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Amém.